E aí galera, beleza? Eu sou o Donate Wander E hoje eu trouxe aqui Speed Racer Nossa, mano, esse jogo É o melhor jogo de corrida que eu já joguei no Play 2, mano Claro, né, que tem aqueles mitinhos, né O Gran Turismo e tal Mas Speed Racer Você vai ver porque eu gosto desse jogo aqui, ó Vou mostrar aqui uma corrida Aqui tem as pistas, né, pra você escolher O Nadi Fuji O que é isso aqui? Sentido horário Como assim, rapaz? Médio, vai Aqui tem os pilotos, né, que você vai liberando conforme a história São do filme, né, do Speed Racer Que teve aí faz um tempinho Nossa, tem um macaquinho, putz, eu preciso liberar um É o... Esqueci o nome dele Pô, que mancada Meu Donate Wander editou Vai colocar aí na tela que eu tô ligado É isso aí Match 6 com Speed Racer Aqui tem as... As dicas, né, que aparecem Pelotando um T-180 Esse jogo aqui, ele... Apesar de ser de corrida Envolve assim também uma... Como é que eu falo? Mais... Mais estratégia Que tem pra você... Jogar... Se usar de... Eu vou mostrar aqui que é mais fácil E não lembro qual que... Eita, peste Caraca Oi, esqueci qual que... Nossa, que relaxo Não, para Aqui, ó O R2 acelera É isso aí R2 acelera Aí ali tem o... Em que lugar que eu tô, né Aí aqui o... O X ele dá uma viradinha Ó, e tem esse esqueminha de Carrefour Que é você jogar os carinhas pra fora O quadrado e o bola Ele dá tipo um chega pra lá no carinha Quer ver? Eu vou mostrar aqui E é muito louco Tem umas pistas aí Dá uns loops Aqui, ó Apertei o bolinha E o quadrado agora Aí você vai somando pontos e tal Você não pode ser jogado pra fora Senão você... Aquele esqueminha do... Mario Kart Que você... É... Recomeçado lá no mesmo lugar Só que demora um pouquinho Nossa, mano É... Ali no canto direito inferior Tá carregando um especialzinho ali, ó Que tem um quadradinho piscando Pra vocês perceberem Aí agora tem dois Esse especialzinho ele é... Nossa, tá licença, mina Ele é tipo um... Um boost que você dá Só que ele é acumulativo Aí, por exemplo Tem dois ali agora Quando tiver... Eita, me jogaram pra longe Quando tiver quatro ali Vocês vão ver o que é usar a Dorgas Olha isso, mano Vê se isso é grafo de Play 2 Já era, mano Quer ver, ó É você aqui, ó Ih, caraca O que tá acontecendo? Ah, não, mano É, mano Esse jogo aqui é... É muito da hora Você... As pistas Uns bagulhos assim loucos Opa, dá licença Olha isso, mano No túnel aqui Mas tem que prestar atenção Pra não... Cair da pista, né Ah, tô em primeiro... Beleza, tem uns quatro agora Eu não lembro qual que... Olha lá É o L2 Que é da O Especial Olha isso, mano A trilha sonora também é muito da hora Mano, eu só tô a 620 km por hora Tá bom? Aí, ó Agora acabou o boost Mas daí já carregou mais ali Eu vou dar um boost só Pra vocês verem como que é, ó Ele faz assim, ó Dá uma de volta pro futuro ali, ó Entendedores entenderam Aí você... Mano, é melhor você garantir Pra esperar os quatro boosts junto Que... Da hora Olha essa curva, mano Ih, ó Tem um maluquinho aqui do meu lado já Vou estourar ele Nossa, então toma, então Aí tem o esqueminha aqui do X, né Que você dá essa virada assim, ó Vamos ver se eu consigo pegar eles aqui, ó Nossa, eu dou o Bequio ali Vamos lá, hein Mais uma volta Vou esperar, né Pra dar os... Os quatro boosts junto Que... Aí o modo campanha Esse jogo aqui não é um jogo difícil Você... É um jogo assim divertido Que você vai... Reconhecendo as pistas e tal Tem... Tem caminho pra encurtar também Ih, eu tô começando a perder aqui Será que eu vou soltar o boost? Aí se você... Tem a pontuação também Se você derrubar... É o Carfu que chama, né Tipo um Kung Fu, né Aí você... Nossa, veio um maluquinho voando aqui em cima de mim Aí você vai batendo nos caras Você ganha pontos, né Olha lá Eu ganhei 150 pontos E aí se você jogar o carinha pra fora da pista Você ganha mil pontos Olha lá Eu matei o carinha ali, ó Aí, beleza Agora é a hora Nossa Dá um linho nessa derruba Nossa, olha Esse bagulho é muito louco Esse gráfico Olha isso, velho Nem sei o que eu tô fazendo direito aqui, mano Caraca, velho Do céu, maluco Nossa Senhora Olha lá Tem a vidinha do carro ali também A minha tá um lixo, né Vou morrer aqui daqui a pouco Olha lá Meu carro foi destruído Vamos lá, então Vai speed Corre, corre, maluco Ai, caraca Tem esses bagulho pra dificultar aqui, mano É um jogo assim que você... Você não enjoa assim fácil Você vai gostar, mano Joga aí se tiver emulador no PC Se você tiver um Play 2, né Ih, mano Acho que eu vou perder, tio Não posso perder Relaxa, hein Então toma, vai Olha lá Ali mostra quanto falta pra acabar ali no canto Direito em cima Deu uma comida ali na tela, mas Dá pra ver ali que tá na Na metadinha da segunda volta já Vou esperar carregar 3 Vou soltar o boost Que isso? Ah, Minazinha me passou Então vamos lá, então, Minazinha O esquema das corridas também tem um negócio legal Que é de parceria Se você for parceiro de um piloto durante a corrida Você não pode atacar ele Assim e tal E tem um esqueminha do rival Que você ganha mais pontos Se você Atacar ele Ih, maluco Já era você Nossa A trix tá isolada lá na frente, mano Aí vai acabar Nossa, eu não posso passar Em segundo pelo menos, né, mano Segundo pelo menos, né Uf, é isso aí, então Segundo lugar Olha lá, cara Estrago Carrefour 4.850 Não é mais de 8.000, mas Tá bom ali o tempinho E é isso aí Queria aqui mostrar o jogo Mas, né Tem muito jogo aqui de Play 2 Espero que você tenha gostado Do vídeo E confere lá no canal Tem vários outros vídeos De videogame também Tem Assassin's Creed E Battlefield Que eu já fiz também Só que eu sou muito ruim, tá Lógico que tem multiplayer, né Que divide a tela e tal E é bem legal Tem até tutorial É um jogo Da hora Que merece ser jogado por você É isso aí, então, galera Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Deixa um joinha aí Se você puder E é isso Um abraço Falou Até mais